Gente, olha que legal! Hoje a gente vai morar num lugar que por dentro parece uma casa. Mas o detalhe é que tudo isso fica dentro de um avião. É isso mesmo, a gente vai passar 24 horas morando dentro desse avião. Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o piloto Gabriel. E eu sou a Aeromoça Shirley. E esse é o canal 2.0. Olha só a minha comissária, que linda. Pode entrar, senhor? Por favor, abra espaço para o piloto Gabriel. Não é pra tanto, não. Mais respeito, por favor, comissária. Gente! Olha sua escadinha. Eu tô muito empolgada, é sério. Eu achei incrível. Olha aqui do lado de fora. Tá vendo? Olha o avião. Vem com a gente, ó. Chegando. Gente! Olha que coisa mais da hora. A gente vai mesmo passar 24 horas dentro de um avião morando. E eu sou o piloto. Eu vou pilotar também. Tem que tomar só cuidado com a cabeça. É baixo. O que foi? Olha, gente! Gente! É, aqui que eu fico, né, Chi? Que demais. Será que voa de verdade? Claro que voa. É um avião. O Chi, mas aí não é o lado do piloto? Não é igual o carro? Olha esse controle. Olha o ali. Senhoras e senhores, por favor, apertem os cintos, porque eu não faço ideia do que estou fazendo. Gabi, tem umas instruções aqui, ó. O freio é aqui, ó. Onde é isso? Freio. Freio. Deve ser aqui. Cuidado, não aperta. Potência do motor. Deve ser isso aqui, Gabi. E esse, liga e desliga. Aperta, Chi. É melhor apertar o cinto. Pra cima, Chi. Não vai pra cima, não. Puxa. Não vai. Eu vou te mostrar como dirige um avião. Nem é assim que fala, né? Não é dirige. É pilotar, Gabriel. Mas antes vamos conhecer as outras coisas, Chi. Vamos, vai. E daí depois eu vou dirigir essa grande aeronave. Pra você que gosta de Gabriel e Shirley, se liga nessa novidade. Nós faremos um show, quem sabe aí na sua cidade. Olha só as cidades que nós estaremos no mês de junho. Porto Alegre, Belo Horizonte. Recife, Fortaleza e Natal. Muito legal. E se você quiser saber mais coisas e como adquirir o seu ingresso, é só clicar no link que tá na descrição. Vai ser muito legal. A gente espera vocês lá no nosso Gachi Show fora da tela. Senhoras e senhores, bem-vindo à minha casa avião. Olha, tem uma mesa. Olha essa mesa, que linda. Ali tem outra. Gente, amor, dá pra gente comer aqui mesmo, ó. Eu tô me achando, gente, aqui nesse avião. Você tá linda nesse avião. E olha quantas janelinhas. Aqui tem um sofá, Gabi. Tem um sofá, é tipo uma cama, não é? Nossa, dá pra ir dormir bem. É só colocar no piloto automático e ir aqui e descansar. Boa. Parece que acabou, né? Porque aqui é onde termina. Tem mais essa cadeira. Tem mais essa poltrona. Senta, senta pra mostrar essa poltrona linda. Olha só. Gente, olha o tamanho dessa aeronave. Só pra gente chegar. Olha que legal isso, mano. Gente, sensacional. E aqui também tem comando de voz. Comando de voz. Ok, Google. Ligar lareira. Muito, muito chique. Pera aí. Ok, Google. Pechar cortina. Gente, que incrível, Gabi. Eu não vou interessa nada. Mas ainda tem mais? Não acabou, Xê? Não acabou, né? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tem outro andar, pessoal. É tipo um avião com vários andares. Ah, senti falta de uma coisa, de fato. O quê? Do banheiro, né? Exatamente. Então... Eu já tava pensando que quando fosse fazer necessidades, ia ter que fazer pela janelinha. Não. Mas não precisa. Aqui, ó, a gente tem a visão, uma parte do avião. Do avião, é. Olha o banheiro que a gente tem aqui. Tá de parabéns, Gabi. Sensacional, né? Foi o Gabriel que encontrou esse lugar. Foi eu. Poucas vezes o Gabriel encontrou bons lugares. É, Gabi. Poucas vezes. Tá de parabéns. Só que o problema é que você pegou só um dia, né? Agora eu quero ficar a semana inteira morando aqui. Não, é que... Ó, Xê, isso aqui é tão caro que eu achei que o avião subia de verdade. Gabi, meteu uma escada aqui no meio também. Gente, tem mais andar mesmo. Vamos subir, vamos ver. Olha isso aqui que legal. São poltronas do avião. É pra pilona do avião real. Olha aqui o banheiro. Muito bonito. Agora eu quero ver o que tem lá em cima, Gabi. Vamos subir, vamos subir. Olha aqui, Xê. Saída, exit. Tá vendo? Ah, sério. Tipo de avião mesmo. Olha aqui, Gabi. Uma portinha. Ah, uma sacada. Que gostoso. Olha. E o avião lá embaixo? Aqui sim, pessoal. Dá pra ver o avião inteiro, ó. Que da hora, Xê. Tudo isso daqui é só pra gente. Ó, as asas e tudo. Legal demais. E aqui, Gabi, olha. Ah, que bonitinho. Também com peças do avião. Olha aqui, Xê. Que legal. Olha mesmo. Igual coloca bagagem, né? Igual, igual na bagagem. Aqui tem a cauda do avião, ó. Tá vendo? E perto da cauda tem essa bela espreguiçadeira. A cauda e a sereia. Gabi, olha lá embaixo, olha. O matão. Ó, ó. É quase como se a gente estivesse já voando, entendeu? Porque a gente tá mó alto. A gente tá alto aqui. Mas, Xê, é hora de voltarmos para a aeronave e começar a nossa viagem. Claro, vamos. Vamos. Atenção, queridos passageiros. Aqui quem fala é o comandante Gabriel. Quieto, gente. Tá falando o homem lá. O comandante da aeronave. Atenção, comissários. Preparar para a boa. Ninguém tá prestando atenção. Então, você faz assim os sinais, assim, ó. Pra ver se o pessoal presta atenção. Ah, tá. Gente. Galera. Não. Presta atenção, gente. Tá falando. Comissária Shirley, por favor. Vem aqui, comissária. Você tem que tratar com educação as pessoas. Mas eles não podem ficar... Eu tava comendo, inclusive, né? Podia ter esperado um pouquinho pra poder começar a voar. Não, é que já é o horário de voar. Mas seja mais gentil. Tá. Tá? Vou tentar. Legal. Vai falando aí. Atenção, queridos passageiros. Em breve, nós vamos pousar. Não, decolar. Desculpa, decolar. Atenção às normas de segurança. Embaixo das asas... Não, dentro das asas, na lateral, a gente tem as saídas de emergência. Então, quando a gente tiver lá em cima, alguém precisar sair, é só abrir a porta, pegar o... Como chama aquele negócio? A mochila? Não, o... Que pula? Paraquedas. Pegar o paraquedas e se jogar da aeronave. Só um minutinho, gente. Peraí. Oi. Oi. De licença. Sim. É... Fiquei sabendo que só tem dois paraquedas. Só dois paraquedas? É, no caso, um é meu e o outro é seu. É melhor nem falar essa coisa de se precisar sair, não. Tá. Tá bom? Porque vai que alguém quer sair e eu não vou dar o meu paraquedas. Você vai dar o seu? Não vou mesmo. Então, refala. Tá. E é... Sobre a saída de emergência, esquece, tá? Não usem hipótese alguma. Mente se for emergência. Mas fiquem tranquilos. Apesar de hoje ser a minha primeira vez aqui no comando, eu não sei exatamente o que eu estou fazendo. Então... Só um minutinho, gente. É só colocar o cinto. Oi. Oi. É a primeira vez que você pilota? Primeira vez. Ai, que engraçado. Diz que não sabe o que está fazendo? Sei. Não, parece que você falou que não sabe. Não, falei eu sei o que estou fazendo. Fica tranquilo. Ah, entendi errado. Melhor falar de novo, porque o pessoal está querendo gritar lá. Ah, não. Imagina. É, fala de novo que sabe, tá? Fiquem tranquilos. Eu sei exatamente o que estou fazendo. E a comissária Shirley está aí para ajudar e auxiliar a todos. Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Deixa eu falar uma coisa. É que assim, eu não estou afim de auxiliar ninguém hoje. É muita gente. Não, mas isso que é o seu trabalho. Contando, ai, água, ai, quando é o banheiro, ai, não sei o que. E assim, eu estava afim de sentar mesmo hoje, entendeu? Trouxe um joguinho, Candy Crush, já ouviu falar? Maravilhoso, estou na fase 1577. Não, mas você é a comissária do voo de hoje. Melhor falar, caso necessitem muito, chama a comissária. A comissária está à disposição de todos e nós vamos decolar. Por favor, apertem os cintos. Não, pera aí, pessoal. Vamos abortar aqui a decolagem porque eu esqueci de um detalhe importantíssimo. Eu esqueci da minha roupinha. Comissária do céu. Então era isso. Esqueceu, né? É por isso que eu não estava tão confiante. É, porque se não colocar a roupa de piloto, não voa, entendeu? Não voa, então. Nossa, ó. Estou... Estou sentindo? Estou começando até ficar mais leve. Dá licença, senhor piloto. Sim. Agora vai, pessoal. Pode ficar tranquilo. Agora sim. Sim? Agora sim. Ah, ótimo. Agora eu me sinto bem. Pode ir. Atenção, pessoal. Agora sim. Todos estamos prontos. Por favor, afivelem o cinto. Luiz, põe cinto. Todos sentem. Cadê meu cinto? Sentei. Atenção, comissários. Preparar para a decolagem. Tá. Pode ir. Vou dar a seta e voem. Põe aqui a primeira. Eita! O negócio é potente aqui, hein? Eu acho que eu não vou muito rápido, não, porque pode ser meio perigoso. É melhor a gente ir mais devagar. Eu vou desacelerar. Mas já tá voando? Não. Tô acelerando na pista agora. Ai, boa. Agora vai, hein, gente. Será que é 40 quilômetros, tá bom? Eu acho que precisa demais pra subir. 45, pronto. Ih, subiu. Eita, subiu. Palmas pro piloto. Bate palma, hein, gente. Obrigado, obrigado, queridos passageiros. Conseguimos voar. Agora eu só vou pegar aqui o manual pra descobrir como é que faz pra gente pousar, porque eu acho que vai ser importante. O quê? Não, gente, calma. Calma. Não. Senta. Não vou emprestar meu para... Saúde. Como pousa? O senhor é piloto. O senhor tá deixando os passageiros incomodados. Por quê? Porque parece que não sabe dirigir. Sei. Que não sabe o que tá fazendo. Que não pilota direito. O senhor fez seu curso aonde? Internet, YouTube. Nossa, hoje você aprende tudo lá. Não sei se é uma boa ideia. Tô lascado. Agora a gente quer mostrar pra vocês como que fica aqui de noite, porque já escureceu. Já escureceu, ó. Quer ver? Ok, Google. Abrir cortinas. Uhul. Ó, ó. Não dá pra ver que tá escuro. Não dá pra ver nada, mas tá escuro. Olha, gente. Olha isso aqui. Gente, muda de cor, gente. É, brilha. É o aviãozinho que brilha. Sério, eu tô impressionada com esse quarto. Inclusive, só agora que anoiteceu, que eu tô vendo que tem um monte de avião colado na parede, Gabi. Você viu, Xi? Eu não tinha visto, não. São vários modelos. Esse aqui é o modelo yellow, que chama. É. Esse é o modelo red, modelo green. E, ó, seu tio ia amar ficar nesse quarto, porque o tio do Gabi é piloto, né? É por isso que eu piloto tão bem aqui o avião. É. Porque é de família. Tá. Falar em avião, vamos ver como que tá o avião agora. Vamos ver agora, né? Gente, olha aqui. Aqui é tudo... Olha aqui. Dá pra ver um pedaço dele aqui. Olha ali, ó. Tá vendo, pessoal? O avião ali. É muito legal, gente. É muito legal. Olha só. Aqui não muda muito, né, Gabi? Ficou tudo mais brilhante, né, Xi? É, é verdade. Nossa, é verdade. Ficou mais brilhante mesmo. Acho que uma foto agora ia ficar bem bonita. É mesmo. Uma foto ia ficar bonita. Gente, essa visão é muito linda. É muito bonita. É chique, né? Xi, segura aqui pra eu vir ali. E, de repente, até tiro uma foto pra mandar pra minha mãe. Ah, boa. Nossa, sua mãe vai amar. E, de noite... Olha lá, as janelinhas, ó. Porque tá de noite já. E o controle aqui na frente, Gabi. Sim, sim, sim. Olha como que fica, gente. Mano, Xi, deixa eu ir ali. Tu vai lá. Eu preciso ir ali pilotar esse negócio. Do outro lado que piloto, Gabi? Ah, é desse? Meu Deus, gente. Você nunca viu um piloto, não, na cabine? Por favor, mocinha, não pode ficar aqui. Aqui é apenas piloto ou copiloto. Gente, tá muito bonito tudo esse negócio azul aqui, Gabi. Olha, Xi. Olha o que eu faço. Tá, não é pra fazer, não. Vai quebrar, tá? Sai daí que amanhã tem outro hóspede no seu lugar. Como será que é visual de fora? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, ó, correndo no avião. Ai. Gabi. Tropecei. Gente, o banheiro também acendeu aqui um negócio aqui, Gabi. Olha a noite. Lindo, top. Top. Vamos subir, vem. Tudo brilha aqui, né? Você deixou a porta aberta. Ah, esqueci de fechar a porta. Mas entra os bichos. Aqui, olha lá. Olha ali que tá aceso ali embaixo as janelas. Gente, é muito lindo. É lindo, é lindo, é lindo. É lindo de dia, lindo de noite. É por ali que a gente entra. Muito legal. Muito, muito legal, gente. Xi, eu vou lá e você vê se ele consegue ver daqui. Tá bom. Tá. Deve estar passando por ali, ó. Olha lá. Oi. Oi. Eu tô aqui. Tô vendo. Esse avião é só meu. Não é não, gente. Eu também tô no avião. Senta que lá vem a história. Pessoal, eu acho que é aqui. Eu ganhei num sorteio, uma viagem de avião. É aqui mesmo. Oi. Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, senhor. Tudo bom? Tudo bom. Essa daqui é você. Quem? Eu sou a pilota do avião. Ela é a pilota. Olá, tudo bem? Eu tô fazendo um vlog aqui. Ah, que interessante, legal. Pode sentar, por favor. Fica à vontade. Obrigado. Licença. Não, onde você vai? Eu vou me sentar aqui. Não, não, aqui não. É que eu gosto de sentar na janela, no ônibus. Eu sempre sento na frente. Não, mas aqui é a cabine do piloto. Infelizmente, não vai poder, tá? Tá. Tem bastante lugar e espaço aí. Você pode sentar onde você quiser, tá bom? Aonde eu quiser? Isso. Gente, eu tenho um avião só pra mim. Que promoção zona boa, hein? Ah, legal. Vou ficar aqui assim. Olha o que eu posso fazer. Senhor, senhor, só desculpa. Não queria ser chata, né? Mas o senhor pode ver que tem bastante cadeira, bastante lugar pra sentar aí e o chão não é apropriado. Não, mas a senhora falou que poderia... Não, o senhor pode sentar na cadeira, por favor, porque o senhor tem que colocar o cinto de segurança. Ah, desculpa, é que eu tô nervoso. E no chão não tem cinto de segurança. Ah, eu tô nervoso, eu tô animado. Ah, que legal. Atenção, senhores passageiros. Tá. Nós vamos decolar em algum momento. Tá. É, os senhores podem ficar à vontade por enquanto e esperar as ordens. Pilota, eu tenho uma dúvida. Pilota. Oi, desculpa. É, eu posso ficar com óculos ou sem óculos? Como o senhor quiser. O óculos não interfere. Não, o óculos é seu, senhor. Tá. Tá, eu não tenho nada a ver com isso. Tá bom. Tá bom? É, pilota. Desculpa, pilota. Oi. Oi, desculpa incomodar. Pois não. É, se eu ficar com vontade no banheiro? A viaja é rápida, tá? O senhor pode segurar e aguentar. Tá bom. Que é rapidinho. Legal. Desculpa. Por favor, apertar os cintos. Apertar o cinto? O que cinto, gente? Aperta o cinto. Não tem cinto aqui. Pilota, desculpa, não tem cinto. Atenção àqueles que vieram de cinto com calça com cinto. Aperte, por favor, o cinto para as calças não caírem. Ah, tá. Tá, atendi. Gente, que legal essa experiência aqui. Vou dar uma olhadinha para ver como é que está indo lá. Olha quem está aqui. Esse não é a pilota. Não, não, não pode. O senhor tem que ficar sentado no seu lugar. Não pode ficar vir aqui na frente, não. Não decolou ainda? Não, ainda não. É perigosíssimo, viu? Fica sentadinho. Não sai mais do seu lugar, não. Eita, levei uma bronca da pilota. Essas coisas na promoção é fogo. Vou ficar quietinho. Atenção, atenção. Opa, aí, pessoal. Todos, prestem atenção. Todos estão prestando atenção, hein? Eu estou prestando atenção. Agora sim, nós vamos começar a nossa viagem. Legal. Todos estão preparados para a viagem? Sim! Só tem uma pessoa e ele está tão animado, gente. A pilota roubou pão na casa do João. A pilota roubou pão na casa do João. Atenção. Vamos lá. Opa, começamos. Estamos indo. Direita. Eita. Esquerda. Ué, gente. Opa. Vai reto. Aê, chegou. Muito bom. Como assim? É. Opa. Que ótimo. Como assim chegou? Desculpa. Acho que houve um engano. Oi. Oi, tudo bem? Eu estava gravando aqui para o pessoal. Uhum. Houve um engano aqui. Não, não houve engano. Só para descer agora. Como assim? Mas não voou. O avião não voou. Não, não voou. Aquela aqui não. Você é doido? Sabia que para voar precisa de um documento especial que a pessoa faz para voar? Eu não tenho esse documento, não. Tenho só a habilitação. É C. É C, né? Do carro. O A, D. F? Acho que é o A. A. De avião. A experiência que o senhor ganhou é prever que o senhor entre. Você viu que eu até fui. Andei um pouquinho. Você não percebeu? Eu achei que ia decolar. Não, andou só um pouquinho devagar, né? Porque a segurança é em primeiro lugar. Andou um pouquinho, parou. Aí agora o senhor já desce. Agora se o senhor quiser uma experiência completa, que o avião voa e tudo. Aí o senhor paga. Aí eu paga. Mas a promoção falava que era passeio de avião. Passeio. Passeou? Passeou? Passeou. Não falei que eu andei? Desculpa, tá? Não, imagina. Não precisa se desculpar, não. Obrigada, hein? De nada. Volte sempre. Obrigada por voar conosco. Quer dizer, por andar conosco. E hoje já é um novo dia. Sim, nós já acordamos. Dormimos muito bem, né, Gabi? Dormimos. Dormimos rápido. Esquecemos até de mostrar. Por quê? Porque a gente estava dormindo. Quem que ia filmar? Os dois estavam dormindo, né? E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pousar esse avião. Sim, precisamos pousar. Porque a gente já está chegando. Já tem que ir embora. Já tem que partir. Enquanto a gente dormir, a gente deixou o avião no piloto automático, entendeu? Piloto automático, claro. Vamos pousar essa belezinha, Chi? Vamos. Eu vou ser seu copiloto, tá, Chi? Tá. Copiloto, por favor, baixa o treco branco ali do seu lado. Tá. Os dois juntos? Os dois juntos. Isso, devagar. Ó, ó como fica brusco, entendeu? Agora o branco do meu lado aqui, ó. Aqui. Os dois juntos devagar, devagar. Não! Caramba, desculpe! É devagar. Vai. E o treco amarelo, empurra pra baixo. Esse é isso. É isso. Até o final. Pra baixo, pra baixo. Não vai, não vai, capitão. Vai. Pilota, não vai. Lógico que vai. A sério, não vai. Viu? Ah, desculpe. Tem que fazer tudo sozinho aqui. E agora é só descer. Eu tenho tanto que aprender. Você quer que eu ajude alguma coisa aqui? Pisa no freio quando precisar. Pisa no freio. No freio. Pisa no freio! É, foi um pouso bem tranquilo e natural. Chegamos. Ah, chegamos mesmo. Vargem Grande. Olha lá o mato. Chegamos direto em Vargem Grande. Pousamos no nosso quintal. Exatamente, olha lá. Mãe! Oi! Faz um café, mãe. Isso. Tô descendo. Ai, minha mãe. Que vida. Tchau, tchau.